A bota vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Porra pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelo, vai Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, desfeito desmandê-lo Olha o piseiro, Alex Irã e povo de Sertane Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, desmandê-lo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, desfeito desmandê-lo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Voeira levantando, desfeito desmandê-lo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 povo gostando piseiro Eiro, 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 povo gostando piseiro Poeira levantando, respeito desmantendo